Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com O nosso site é especializado no ensino fundamental, ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de almas estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos, o importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito. São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Então você que está se preparando para o Enem, para vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões de concurso, vamos ver um pouco de escola de aprendizes marinheiros. Perfeito? São questões bastante simples, uma prova de um modo geral simples, mas envolve questões do ensino fundamental. Vale a pena a gente treinar. Perfeito? Então, escola de aprendizes marinheiros, anos de 2010, diz assim a questão. Se o produto x menos 3 multiplica x menos 1, tem o mesmo resultado, dx, 5x menos 13, então o valor de x é sempre, aí vem 5 itens, par, primo, múltiplo de 5, múltiplo de 13 ou ímpar. Bem interessante, né? Nos itens a gente vai tirar, a gente vai ver alguma coisa interessante. Tá bom, gente? Um deles será verdadeiro, vamos descobrir? Gente, olha aqui, o que a gente tem que fazer, ele está falando que esse produto x menos 3 que multiplica x mais 1 é igual, né? Ele tem o mesmo resultado que 5x menos 13. Vamos desenvolver isso aqui. Olha, isso aqui eu tenho um produto notável, no caso um produto de x, mas vamos fazer diretamente, tá? Chuveirinho, tá bom? Vou multiplicar os dois primeiros pelo primeiro e depois os dois primeiros pelo segundo. Perfeito? Então, x que multiplica x, eu tenho x², menos 3x vezes x, eu tenho menos 3x, mais 1 vezes x, eu tenho mais x, menos 3 vezes mais 1, menos com mais, dá menos 3 vezes 1, 3, menos 3. Então, eu tenho x², menos 3x mais x, menos 3 igual a 5x menos 13. Vamos começar a reduzir os termos semelhantes? Olha aqui, x² menos 2x menos 3 é igual a 5x menos 13. Está certo isso aqui, ó, menos 3x mais x, isso dá menos 2x, não é isso? Menos 3 é igual a 5x menos 13, perfeito? Vamos lá, gente, vamos trazer tudo para o primeiro membro para ficar naquela forma bonitinha da equação do segundo grau, não é isso? Para a gente poder aplicar o nosso famoso báscara. Vamos lá? Eu tenho assim, ó, x² menos 2x menos 5x menos 3 mais 13, isso é igual a zero. E aí, finalmente, eu tenho x² menos 7x mais 10 igual a zero, perfeito? Então, eu já estou aqui diante do nosso trinômio, perfeito? Eu já estou pronto com o trinômio do segundo grau igualado a zero. Isso aí é uma equação do segundo grau. Vamos lembrar de báscara, gente. Como é que diz o báscara mesmo? Bom, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b2 menos 4ac, tudo isso sobre 2a. Quem é a, quem é b, quem é c? Fácil, né? O a é o coeficiente de x², o a é 1. O b é o coeficiente de x, no caso aqui seria menos 7, não esqueça o sinal, hein, gente? Menos 7 e, finalmente, o c, ah lá, 10, perfeito? Mais 10, que eu vou colocar apenas 10, perfeito? A gente sabe que é a mesma coisa. E agora eu vou substituir no báscara, perfeito? x é igual a menos, menos 7. Lembra disso, muito erro, muita gente erra a equação do segundo grau e erra justamente nesse momento aqui. Eu não tenho culpa da fórmula ter menos e o b também ser negativo, portanto, eu tenho que ter o menos da fórmula e o menos do b. Menos, menos 7, mais ou menos. O b, o b é menos 7, menos 7², menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é 10. Tudo isso sobre 2 vezes 1, que a gente sabe que é 2. Aí eu fiquei assim, ó, x é igual a menos com menos dá mais, então isso vai ficar 7, mais ou menos. Menos 7² dá 49, menos 40 sobre 2. E aqui a gente já começa a esboçar um sorriso, na medida que a gente está percebendo que 49 menos 40 dá 9. E 9 é um quadrado perfeito, né? Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Aí já fica tranquilo, a gente já tranquilita, já sabe que nós estamos no caminho correto. Quem é x, então? x é igual a 7, mais ou menos 3, né? Isso sobre 2. E daqui nascerão as duas raízes. A primeira delas, x, eu vou considerar aqui, ó, o positivo, tá bom? Ó, 7, porque mais ou menos quer dizer que eu terei duas raízes. Uma positiva e a outra negativa, tá bom? Então eu teria x1, uma usando o positivo e a outra usando o negativo. x1 é igual a 7 mais 3 sobre 2, dá 10 sobre 2 e dá 5. Acabei de achar uma das raízes. E vamos ver a segunda. Agora eu vou usar o sinal de menos. 7 menos 3 dá 4, sobre 2 dá 2. Acabei de encontrar as duas raízes. Esse x pode ser 5 ou então esse x pode ser 2. Eu não posso responder, né? Que o x é igual a 5 e x é igual a 2. Não, não existe. Ou x é 5 ou x é 2. Por isso a gente responde x igual a 5 ou x igual a 2. Ambos esses valores tornarão igualdade, né? Aquela nossa expressão lá em cima. Essa aqui, ó. Essa nossa igualdade aqui. Perfeito? E aí vem a nossa respostinha, né? Então o valor de x é sempre, vamos ver. Ó, é sempre par, não. O 5 é ímpar. Então a letra A está furada. É sempre primo? Ih, rapaz, o 5 é primo, o 2 é primo. A letra B é a nossa resposta correta. Vamos ver a letra C. É múltiplo de 5. Olha, o 5 bateu, mas o 2 não é múltiplo de 5, não. Múltiplo de 13, nem o 5 nem o 2 são múltiplo de 5. Está errada. E finalmente é ímpar. Ih, rapaz, o 5 serve, mas o 2 é par, não serve. Então a nossa resposta é certa e única. Letra B é primo. A raiz dessa equação, o valor de x, será necessariamente primo. Ou é 2 ou é 5. Perfeito, gente? Uma questão simples, simples, né? Tranquila, uma aplicação direta de equação de segural. Mas é importante a gente estar sempre recordando, especialmente os alunos, né? Que estão se preparando para a escola de aprendizes marinheiros. É sempre bom treinar questões já aplicadas. Essa, no caso, foi do ano de 2010. Gente, é isso aí. Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, fica daqui, meu. Muito obrigado pela atenção dos amigos, pelo carinho, né? E pelas visualizações de nossas videoaulas. E fica aqui o convite para que os amigos conheçam o nosso canal, canal matemático muito fácil, dentro do portal Dailymotion. Se inscreve, Dailymotion. Perfeito, gente? Onde eu estou postando meus vídeos agora. Tá certo? Então, é interessante. Se você que é concursando, gente, tem muita videoaula. São mais de 1.520 aulas, gente. É aula demais, tá bom? Então, você que é concursando, gente, eu tenho certeza que se inscrever em nosso canal matemática muito fácil, o Dailymotion será uma mão na roda para você. Tá bom? E fica também o convite para que os amigos conheçam, né? O nosso site, o matematicamuitofácil.com. O nosso site, eu chamo até de portal, ele é composto de mais de 320 páginas, tá certo? Num site especializado no ensino fundamental. Então, toda a matéria do ensino fundamental está lá prontinha, tá bom? Completinha. Aritmética, álgebra, geometria e análise, perfeito? Teoria completa, muitos exercícios propostos e exercícios resolvidos. Gente, vale a pena conhecer o nosso site. E tem um detalhe fundamental, hein? O nosso site é totalmente gratuito. Então, você fica livre para estudar quando você puder, quando você quiser. E o nosso site, gente, é um site bastante grande. É um site corpulento, né? Um macro site, por isso que eu chamo de portal. Então, o interessante é você colocá-lo entre os seus favoritos. Sempre que você tiver dúvida em algum assunto do ensino fundamental, gente, tá, passa lá. Eu tenho certeza que você vai encontrar e vai ter muito conteúdo para aprimorar os seus estudos. Gente, é isso aí. Obrigado. Até a nossa próxima videoaula.